E aí galera, se não me avisar o canal pra quem me conhece, meu nome é Leonardo E hoje eu tô voltando pro canal, na verdade Eu tava pensando em um vídeo Um vídeo pra mim Reage pra mim voltar pro canal E resolvi voltar com uma sugestão Que é esse rap aqui Que eu vou reagir a uma sugestão Eu Podia ter me voltado com algum dos Raps que tá fazendo mais sucesso atualmente Porque esse rap aqui é um pouco antigo Mas eu tenho certeza que ficou incrível assim É o rap do Bell Cranell Do anime Dungeon Nidai, eu acho, não sei se eu falei certo E é do canal do Bazaar Eu gosto, eu reagei a um rap do Bazaar Eu ouvi bastante assim, viciei no começo Foi o rap do Luffy É o que eu reagi Eu reagi a mais de um, na verdade Teve uns dois ou três que eu reagi dele já Mas o do Luffy é o que eu viciei mais Que ficou perfeito aquele rap Viciei no começo, hoje eu não ouço tanto Assim como eu ouvi antigamente Mas vamos ver como ficou esse rap Do rap do Bell Cranell Não conheço personagem, não assisti o anime ainda Na verdade Nem conheci esse anime Vou tentar conhecer aí pelo Pelo rap É... O Bazaar fez tudo praticamente Edição Mix Master E... Letra Voice, né? E a Thumb foi feita pelo Yuzodin Gostei da Thumb também Ficou perfeito, incrível Eu ouvi ali Vou até botar aí na frente depois E vamos ver como ficou esse rap aí Um, três, dois, um... Além do YouTube Você também pode ouvir o Bazaar Nas outras plataformas digitais Links na descrição Deuses vieram à Terra viver com humanos Sem ter quem me acolher Foram assim por anos Vagando nesse mundo Sem uma família Até que eu fui acolhido Pela deusa existia Habilidades nível E E ter Alguém como eu que pode fazer Mas eu prometi pro meu avô Que eu seria um herói E eu vou ser Na danjão vou entrar Chegar no quinto andar O Minotauro escapou do nível superior Eu não consigo lutar Eu sou nível um Aparece o Minotauro na minha frente Como vou ser o número um Se com ele não faço linha de frente O meu fim é eminente Meu olho se fecha Sem ter o que fazer a morte é o que me espera Eu sou um fraco Somente isso é o que me resta Tanto eu pude perceber Eu fui salvo por ela Mas eu prometi ficar mais forte Pra proteger minha deusa de todo o perigo Nada me para Nem mesmo a morte O asa converto em sorte Então não mexa comigo Mesmo aqui na já esperança Quem acredita alcançar Prometi ser um herói Isso não é de hoje Largue a minha família Fire Boots Eu não posso temer Se for pra proteger você Minha deusa não esqueça por ti Eu posso morrer Eu dou minha vida para você viver Quando ninguém me via Você podia me ver Esse é meu dever Não é procurar os feridos Ou empunhar a espada Não é isso que define o herói da batalha Se quem arrisga a sua vida Não importa o quanto dói Isso é ser herói A cada nível que usurpo Uma habilidade rara Impressiono a todos Com minha evolução rápida Hell's friends Eu passo qualquer inimigo Eu vou ficar mais forte Para proteger os meus amigos O monstro é liberado Em meio à cidade A minha deusa está em perigo O que eu posso fazer? Estou com medo Mas eu sou um homem Eu não posso fugir E deixá-la ali para morrer Em meio à causa Minha espada se quebra Sem esperança Recebo uma diéstia Não vou perder mais ninguém Vou, vou te prometo Eu vou mais além Uma pulse oferece Pra ser meu suporte Só me preocupar com as lutas E ficar mais forte Mas todos os nossos laços Se foram um corte Ela me deixou aqui pra morte Eu não ligo de ser traído Se você não viu Repito A partir de quando você aceitou Entrar na dungeon comigo Eu prometi te proteger Eu quero te salvar Porque você é você Eu não preciso de motivos Pra ter que salvar Agora você faz parte da minha família Então saiba Eu nunca vou te abandonar Eu posso temer Se for pra proteger você Minha deusa não esqueça Por ti eu posso morrer Eu dou minha vida para você viver Quando ninguém me via Você podia me ver Esse é meu dever Não é por furar os feridos Ou empunhar a espada Não é isso que define o herói da batalha Se quem arrisca a sua vida Não importa o quanto dói Isso é ser herói Mais me treina E eu não posso temer Não vou deixar acontecer De novo Todos irão ver O mesmo monstro que me derrotou O Minotauro ele retornou Mas eu não quero sua ajuda Então não me interrompa Senão que tipo de homem eu sou Eu ataco, contra-ataco Me ataca, sou ferido Mas não caio Não sou fraco Não sou mais um menino Eu aguento cada soco Não me importa se isso dói Tudo que eu faço é para ser um herói Rapidamente a história se espalha Quem me criticava se calou depois Não vou ficar na assombrada Princesa da espada O mais rápido é subir pro rank S nível 2 Eu não posso ter Basara Tamo de volta Mais uma vez Meu canel Tamo junto Overhead Deusa não esqueça Por ti eu posso morrer Eu dou minha vida para você viver Quando ninguém me via você podia me ver Esse é meu dever Não é procurar os feridos ou apunhar a espada Não é isso que define o héroe da batalha Se quem arrisca a sua vida não importa o quanto dói Isso é ser herói Acabou Achei interessante Achei interessante A história Eu acho que eu prestei atenção mais nas cenas E na voz Não Eu acho que eu prestei mais atenção nas cenas Do que na própria letra Porque estava interessante O negócio lá Não Eu prestei atenção Balanceado Eu gostei da letra De primeira impressão Para eu entender totalmente o rap Como eu sempre falo Eu teria que ouvir mais algumas vezes Mas de primeira impressão Eu gostei bastante Talvez eu não pegue alguns nomes Eu vi que tinha umas frases Meio fortes Eu acho que não teve tantas frases Do personagem Talvez Teve uma parte Que eu acho que Ele falou uma frase Que eu acho que é um dos superpoderes dele Ele citou um poder do personagem Eu acho que É um nome japonês É japonês ou inglês Agora eu esqueci Não Mas ele citou ali Eu acho que Era algum tipo de ataque especial Do personagem E eu percebi Que nesse anime Deve ter alguma coisa De nível Porque ele falou Ficou falando de ranking Ele vai subir Para algum ranking Eu acho que esse anime Tem alguma coisa disso Achei bem interessante O anime E eu vi que ele estava querendo Assim Ele Tipo Ele quer salvar alguém Assim Ele tem alguém Para proteger Assim Quer proteger Eu acho que Essa deusa Que ele falou Foi falar de uma deusa Eu acho Só se for impressão minha Mas eu acho Que ele tem um Ele quer proteger Alguém Ele quer ter poder Para proteger Alguém E quer proteger Os amigos dele Tipo um protagonista Clássico Ele quer proteger Os amigos E eu acho Que foi isso Mais ou menos Que eu consegui entender Ah Teve um negócio Também Que eu lembrei Agora Teve uma parte Que ele falou Que tudo que ele faz É para ser herói Eu acho que ele treinou Alguma parte É Ele falou Que treinou Teve um treino Assim Para ele também Tipo É Teve Algum tipo De treino Assim Em algumas partes Da letra Ele falou Assim Que tudo que ele faz É para ser herói Assim Eu acho Que mais ou menos O anime é assim Ou deve ter Só sendo Igual eu falei Eu esqueço do Eu esqueço do rap Muito rápido Eu acabei de reagir Mas foi O que eu entendi Foi isso Eu acho Pelo menos Mais ou menos Assim O que eu entendi Foi isso É um Um anime Assim Parecia legal Já está na minha lista Para assistir Se bem que Eu não assisti Nem metade Do que eu falei Que já estava na minha lista Mas eu tenho Que começar a assistir É Mas achei um anime Interessante Assim É Não sei se Tipo Talvez eu não tenha pegado Tantas referências Do anime Assim Obviamente Porque eu não assisti O anime Se teve alguma referência No rap Ao anime Eu não Provavelmente Muito provavelmente Obviamente Eu não peguei Porque eu não assisti O anime E talvez Esse reaction Também não foi Tão Assim Coisa Porque Também Eu não assisti O anime Talvez Se eu tivesse assistido Antes de reagir Eu teria pegado Alguma referência Eu teria pegado Alguma Alguma chave Do anime E ter Tido Uma reação Melhor Mas eu achei O anime Interessante Eu vou procurar Assistir Vou tentar Assistir Pra ver Se é legal Parece ser legal Ele parece Um protagonista Tipo Um protagonista Clássico Em parte A personalidade dele Parece ser De um protagonista Clássico Que quer Proteger os amigos Que nunca Desiste E tem um objetivo Em mente Assim Que ele Eu acho Que ele quer Ser o número Um Pelo que eu Falo ali No rap Mas eu acho Que ele não Deve ser Um protagonista Também Genérico Assim Tão genérico Em parte Provavelmente A personalidade Deve ser De um Protagonista Clássico Mas eu acho Que ele não Deve ser Um protagonista Genérico Assim Se bem Que eu nem Sei se ele É o protagonista Agora Que eu pensei Aqui Agora Só que Também Porque o rap Se destacou Bastante Mas eu nem Sei se ele É o protagonista Nem procurei Saber Que ele pode Ser o protagonista Meu Deus Mas ele parece Protagonista Também Parece Bastante Ser um Protagonista Assim Mas eu gostei Do rap Eu acho Que é isso Que eu posso Falar Gostei Do rap Vou procurar Assistir Um anime Parece um anime Ser bem legal Assim Não posso Falar Se o anime É Assim Tão bom Ou não Mas parece Ser um anime Legal Eu não posso Falar que é Bom ou não Porque eu não Assisti ainda Mas parece Ser um anime Legal Vou procurar Assistir Eu acho Que é isso Parabéns Pro Bazar Que fez Eu acho Que ele fez Um beat Também Que eu nem Nem vi Não tava Na descrição Mas tava Escrito Que ele Fiz Praticamente Tudo Fez A voz A letra Mix Master E a edição Eu acho Que ele fez O beat Também Só se o beat Foi free Também Mas ficou Perfeito O rap Gostei Bastante Meu E a thumb Ficou Do Yuzodin Ficou Perfeita Também Gostei Da thumb Eu vou Botar Aí Pra vocês Vê Ficou Bem Legal A thumb E eu Acho Que é isso Parabéns Pra todo mundo Que tava Envolvido Nesse Parabéns Pro Yuzodin E o Basara Eu acho Que foi isso O link do vídeo Vai tá aí Dá uma passada No canal Do Basara E tem Uns Hypes Muito Legais Pelo menos Os dois Esse E o Do Luffy Que eu Reagi Ficaram Muito Bons O Luffy Eu visi Demais Provavelmente Eu vou Ouvi Algumas Vezes Também Ele Meio que Recomeçou O canal Dele Há algum Tempo Não Na verdade Faz uns Meses Mas dá uma passada Se você não conhece O canal Dele Se inscreve Se puder Se você for Acompanhar O canal Dele Deixe Seu like Deve ter Trabalho Fazer Esse rap O link Do nosso O link Da página Do facebook Eu tô postando Se o episódio De anime Vai tá No comentário Fixado E comenta E comenta Que as vezes Vocês querem Que eu reajo Então foi isso Até o próximo Tchau